Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joy Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Então galerinha, chegando com mais um vídeozão monstro pra vocês, tá? Dessa vez um vídeo bem rápido Vou tá falando pra vocês aí sobre duas taxas que eu tomei, tá? Receita Federal taxando tudo, taxando muita gente E inclusive gente, eu fui taxado em uma placa de vídeo Coisa que eu nunca tinha acontecido comigo, tá? Mas como o pessoal fala, né? Sempre tem aquela primeira vez Então gente, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês Quais os produtos que eu fui taxado e qual foi a taxa que eu recebi, beleza? E não se esqueça, se é novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo Não perca tempo, já vai no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza? Gente, sem muita enrolação, tô aqui com o site do AliExpress aberto Tô aqui em meus pedidos Tô aqui com um pedido específico, tá? Que foi da placa de vídeo que eu comprei, que é uma GTX 960 de 4GB da Colorful Comprei da loja SZ CPU Store, tá? No dia que eu comprei, tava custando 821,87 E eu consegui Algumas moedinhas, né? 8,19 e o desconto E um cupom de 60,89 reais Ou seja, essa placa de vídeo saiu pra mim Por 771,76 reais, tá? Passado alguns dias, ela chegou no Brasil E ficou muito tempo parado na receita Coisa que nunca tinha acontecido comigo, tá? Passou em torno de uns 10 a 12 dias parado lá E quando foi agora, eu recebi a notícia Que eu tinha sido taxado nessa placa, gente A loja que eu comprei foi essa O modelo específico foi esse aqui, ó E tá aqui, gente Todas as informações Não mandei mensagem pro vendedor Não pedi pro vendedor declarar nenhum valor, tá? Eu deixei ele declarar por conta própria E aqui, ó Já tem as especificações aqui, né? Graphics Card Que seria a placa de vídeo E o bem declarado aqui Foi mantido o original Ou seja, o vendedor declarou 55 dólares, tá? E eu fui taxado nesses 55 dólares O valor aqui, aproximado aqui Em real, de 278,66 reais Tomei uma taxa de 60% E o valor da minha taxa foi de 167,19 reais Mais a taxa de despacho postal de 15 reais Ou seja Ao todo, essa taxa saiu pra mim Por 182,19 reais É uma taxazinha ok, né? Graças a Deus que eu fui taxado no valor baixo Beleza? Mas eu quero que vocês se atentem a uma coisa, tá? Quando vocês for comprar no AliExpress Cara, sempre deixe o valor separado, tá? O valor da taxa que você pode ser taxado É, placa de vídeo é muito difícil ser taxado, né? Mas, pelo que eu tô vendo agora E o que eu pude acompanhar Muita gente tá sendo taxada Em placa de vídeo, tá gente? Não foi só eu Tem vários relatos aí Que a gente tá sendo taxado em placa de vídeo E se você mora em Minas Gerais aí E tem outro lugar aí Que eu não me recordo agora Você tem o ICMS, né? O imposto aí Que você vai pagar aí Um valor mais alto, tá? Se eu não tô enganado É isso aí mesmo, tá? Então gente, placa de vídeo tá sendo taxado Agora, viu gente? A receita que eu tô botando é pra Lascar mesmo Gente, o próximo produto que eu comprei, né? Vou mostrar aqui pra vocês em detalhe Eu comprei dessa loja aqui, né? Da Real Store Que é uma... É um kit X99, né? Da Ruana Z Na data que eu comprei Tava custando aí Cerca de R$ 767,39, né? Com frete grátis, né? Consegui uns cupons aqui E eu consegui comprar, gente Por esse valor aqui R$ 775,77, tá? E hoje tá custando Cerca de R$ 885,52, tá? É... O kit X99, né? Da Ruana Z Que vem com o Zinho E5 2640 V3 Com 16 GB DDR4, tá? 16 GB V RAM Gente, foi declarado aqui, ó É... Pra camãe, tá? É... O vendedor declarou R$ 55 E eu fui taxado em cima Desses R$ 55 também O valor convertido em Real De R$ 278,66 O valor do bem Fui taxado em 60% E fui taxado E fui taxado Num valor em Real Em R$ 167,19 E R$ 15,00 De espaço postal Foi a mesma Taxa da placa de vídeo, tá? É... Saiu R$ 182,19 Essa taxa Eu achei uma taxa muito bacana, né? Um precinho muito bom, né? Porque tem muita gente sendo taxada em valores altos Valores que não compensam, tá? E tem muita gente devolvendo, né? Porque... Não compensa E... Graças a Deus as minhas taxas É... Foram nesses valores aqui Tanto a placa mãe Como a placa de vídeo Tô esperando chegar Uma HD 6750 Uma placa de vídeo, tá? Se eu for taxado Dependendo do valor Não vai valer a pena Eu ficar com ela E tô esperando chegar Também aí Um kitzinho X79, né? Que é o E5 2420, tá? A placa mãe A placa mãe X79 E o Z1 E5 2420 Se eu for taxado também Eu espero que eu seja taxado Num valor baixo Gente, o vídeozão Que eu queria trazer pra vocês Era esse, tá? Eu queria estar alertando vocês Que sempre que você for comprar Placa de vídeo agora Nesse momento Separe a taxa, tá? Separe o valor da taxa Que você pode ser surpreendido E ser taxado em placa de vídeo agora Tem muitos relatos De gente que tá sendo taxado Em placa de vídeo, beleza? No meu caso aí, gente Essa placa GTX 964GB, né? Vou aqui na calculadora Bem rápido aqui 700 E Vamos aqui 771,76 Mais 182,19 Igual 953,95 Ou seja, gente Essa placa de vídeo Pra mim Saiu por um valor De 953,95 Tá? Lembrando que Essa placa de vídeo Não é uma placa de vídeo Nova É uma placa de vídeo Usada Beleza? É... Gente, no mais Era isso, tá? Eu queria que você deixasse Nos comentários aí Se você tá sendo taxado Em placa de vídeo Ou em qualquer outra coisa Também, tá? Queria que você deixasse O valor que você foi taxado E qual foi o item Que você foi taxado, beleza? Dúvidas, sugestões Críticas Deixe nos comentários O dia vai ficando por aqui Fique com Deus Tchau E fui! Tchau Tchau